Eu escutei os estouros, achei que era bomba, depois chegou um cidadão lá da rua lá, que tava no meio deles lá gritando aqui, gritando o vizinho que morava aí né, que tinha matado meu filho, aí eu saí doido pra voar fora, cheguei dele, topei, deitado no chão, aí cheguei, tava aquele tumulto em cima dele, tirando foto, e nem o socorro, nem polícia, nem ambulância, no praíso não tinha nada, nós foi chegando, pegando, ele levou e socorreu, infelizmente, nós chegou na UPA e já tava, já tava morto, ele falava sair, chegar aqui, tomar banho, sair tranquilo, todo mundo aqui gostava dele, chegou cedo em casa, deu uma voltinha aí, botou o guardou, ele saiu do machinerário, botou o guardou ali, tava aqui brincando com a mãe dele, aí depois ele saiu pra praça ali, essa situação, minha esperança vem de Deus, só Deus pra poder resolver, né, da justiça e da terra é tudo falha, eles prometem uma coisa e não fazem, tanto fazem político, policial, quando nós ligou, nós tava chegando na UPA, já depois nós já tava lá de atida, entraram na UPA, que ele chegou lá, ó, essa dor não acaba não, meu filho, o adubo nunca acaba